Aí gente, é o bezerra de duas cabeças, ó, todas as duas bocas funcionam, todas as duas bocas mamam. Todas as duas bocas mamam. Ô gente, são fenômenos da natureza, viu? É um fenômeno da natureza, pessoal, ó, bezerra de duas cabeças. E aí E aí E aí E aí E aí E aí